O saque agora é da Thaísa. Thaísa tem o saque chapadão como uma das armas. Olha o chapadão dela, Sandro. Takeshita, meio fundo com a Ebata. Ponto da seleção japonesa. Vai entrar Ishida. No lugar da Ai. E vai entrar Araki. Erika Araki. Ela foi titular por um bom tempo da seleção japonesa e agora está jogando no banco. A maior bloqueadora do último campeonato mundial, era a central. É uma jogadora muito experiente, Araki. O Manabe agora está usando todas as suas armas, ele não pode parar o jogo mais. Ele já pediu os tempos que tinha. 10 a 7. Ishida sacou. Fabiola o passo, caprichou. Fabiola, levanta de frente, Natalya. A bola toca no bloqueio japonês. Natalya pede desculpas. 10 a 8. O Brasil tem margem no placar ainda, tudo tranquilo. É fazer a virada de bola e fazer um 11 a 8 agora. O Zé Roberto ainda tem dois pedidos de tempo, causando necessidade. Ele vai, inclusive, parar agora. Isso aí, inteligente o Zé. Sensível o técnico brasileiro para o jogo. É a 16ª edição do campeonato mundial feminino. Que semifinal é essa, hein? O que sementa a bola volta para o chão. Valeu. Valeu, Natalya. Valeu. Mesma coisa. Saque de lá, vai sacar para cá. Dá para vir pelo meio também, Fabiola. A paciência. Saori está matando aqui no bora. Acabou o final. Temos três gols de atacante. Saori. Saori. Olha que metida. Saori. Saori. Parou bem o Zé. É um jogo de muita pressão. Então ele tem uma margem ainda. Os jogadores voltam para a quadra sem aquela obrigação de virar a primeira bola. Com margem no placar para jogar mais à vontade. 10 a 8. Vai sacar Ishida. Mizuho, Ishida sacando. Basta Sassá. Caprichou. Fabiola. É com a Sheila. É contigo, Sheila. É contigo, minha oposta. 11 para o Brasil. 8 para o Japão. Tem que dar para quem vira nesse momento. E para quem tem muita experiência. Como é o caso da Sheila. O Brasil a quatro pontos de mais uma final. Numa partida histórica. Numa partida memorável contra a seleção japonesa. Numa quebra de recorde em termos de pontuação no 1-7. Saori ficou ruim. Essa vem de graça. Essa vem de graça. É trabalhar para fazer o ponto 12. Capricha, Natália. Contigo, Natália. Natália sensacional. 12 para o Brasil. 8 para o Japão. 12 para o Brasil. 8 para o Japão. O Brasil a três pontos da final. Que bola da Natália. Vai a Sheila de novo. Um bom saque. Quebra a recepção japonesa. Saque da Sheila. Saori. Takeshita. Bloqueio brasileiro funciona. O bloqueio brasileiro funciona. Fabiola no bloqueio. Só faltava um bloqueio da Fabiola. Pronto. Olha a expressão do Zé Roberto. Depois de tudo que ele já passou na vida. Acho que ele não esperava uma outra situação como essa. Que momento. Que virada da seleção brasileira. E com a mão pesada do Zé Roberto a partir da entrada da Sassá. Ali nasceu uma nova seleção para essa incrível e inesquecível partida. 13 a 8. Saque da Sheila de novo. Takeshita. Bola espirrada. Natália defende a bola espirriçada. Nem a Takeshita está conseguindo levantar bem porque o passo japonês já não entra mais. 13 a 9. O Brasil precisa de duas bolas para ir para a final contra a Rússia. O Manabe quis pedir tempo. Malandro, né? Ele quis pedir tempo agora. Ele pode ser advertido por retardamento. É, pois é. Duas substituições. Olha o que ele está fazendo. Ele está querendo pedir tempo para parar o jogo. Olha o que ele está fazendo. Tem que tomar uma providência aí o árbitro. O Zé Roberto chega perto da mesa. Não, o BN Carlão. Rapidamente. É, não, vamos ver aí. É, o Sérgio, em uma situação como essa, o técnico vai tentar de tudo. Apesar dele ser japonês, ser um exemplo de educação, ele vai tentar alguma coisa. Mas o Brasil tem que pensar em virar duas bolas. Acabou. Só isso que precisa pensar. Takeshita vai para o saque. Vai sacar Takeshita. Um barulho ensurdecendo aqui no ginásio. 13 a 9. Sacou Takeshita. Natália passou. Fabiola levanta. Natália atrasou um pouquinho. Que bola da Natália! Natália! O Brasil tem um ponto do set agora. 14 para o Brasil, 9 para o Japão. 14 para o Brasil, 9 para o Japão. O Brasil tem um ponto do set. Uma atuação intocável da seleção brasileira. Irrepreensível neste último set. No tie-break. E o Zé Roberto vai fazer uma invenção. Bota a Joicinha na rede. Entra a Dani Lins. Entra também a Joicinha. Saíram Sheila e Fabiola. O saque é do Brasil com a Natália. Nati numa atuação memorável também neste quinto set. 14 a 9. Sacou a Natália. Saori. Takeshita. Bola com a Saori. Deu defesa para a Dani. Vamos cabrinchar a Sassá. Ela levanta com a Joicinha colocando a bola. Takeshita inverte. Saori de novo. Outra defesa da Dani Lins. Fabi levanta. Natália. Ataca a bola. A bola vai para fora. Duas defesas espetaculares da Dani Lins. Entrou e fez duas defesas espetaculares a Dani Lins. 14 a 10. Eu arrisco a dizer que o Brasil está na final. Não vai perder mais. 14 a 10. O saque é japonês. É uma bola na quadra e a gente vai para a final. É a batalha de Tóquio aqui no Yo-Yo de Estadio. Saori sacou. Fabi no passe. Fabiola. Fabiola é contigo. Fabiola é contigo. Essa bola vai voltar. É trabalhar e fazer o 15º ponto. É trabalhar e fazer o ponto da final. Fabiola coloca. Fabiola coloca. Takeshita levanta. E bata a taca. Fabiola. A bola raspa na defesa da pequenina brasileira e vai para fora. 14 a 11. O Roberto tem mais um tempo. Se ele achar que é necessário. O Brasil não vira a bola, ele deve parar. É a Fabiana puxar com tudo. Um pouquinho mais de convicção. Saori. Vai sacar 14 a 11. Saque da Saori. Passe da Sassá. Fabiana. Fabiana. O Brasil está no final. O Brasil vence a batalha de Tóquio. O Brasil está na final do Campeonato Mundial de Vôlei 2010. Uma atuação maravilhosa. O Brasil bate de virada a seleção japonesa por 3 a 2. Uma atuação histórica da seleção brasileira. O Brasil bate de virada o Japão por 3 a 2 aqui em Tóquio. Marco Preitas. A seleção chega no 5º set jogando dessa forma. Não pode passar em branco o nome de um profissional como o Zé Elias. Preparador físico, né? Que jogou a seleção brasileira a partir do 3º set. É a décima partida da seleção brasileira. Em 14 dias de campeonato mundial. E a mudança do Zé Roberto com a entrada da Sassá no 3º set. Quando estava 10 a 10. O Zé Elias foi um checkmate. Uma obra de um mestre que já passou por tudo no comando das duas seleções. Tanto a masculina como a feminina. O destino guardou para ele também uma semifinal inesquecível como essa. Que além de tudo que aconteceu, tem o recorde, né? O set mais longo da história dos campeonatos mundiais. 35 a 33 para o Japão no 2º set. O Brasil vence a batalha de Tóquio. O Brasil vence a batalha de Tóquio. É aquele italiano que estava todo feliz. Agora está ali tristinho. Ali embaixo. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Zé Roberto na entrevista para a geração internacional. E claro, o Sarayma vai conversar com as jogadoras assim. Quando puder, obviamente, vai conversar com as jogadoras. Deixa eu saber a opinião dos estúdios. Laubere e Carlão. Uma vitória histórica da seleção. Uma atuação memorável da equipe campeã olímpica. Nessa vitória que teve recorde de pontos. E que foi realmente uma partida emocionante ponto a ponto até o final. 3 a 2. Sérgio Maurício e o Nauber aqui estamos muito nervosos. Foi uma partida extremamente nervosa. A gente que já passou por isso inúmeras vezes. Mas, como você falou, muito bem falado também pelo Marco Freitas. Dá os parabéns para o Zé Roberto. Passou por um momento muito difícil a seleção brasileira. Mas é nesses momentos que a gente vê realmente os campeões. Aqueles que realmente chegam em primeiro. E é a seleção que merece estar na final junto com a Rússia. Está de parabéns pela alteração que fez o nosso técnico bicampeão olímpico. Sassá entrou muito bem. A nossa capitã Fabiana fez um partidaço. Natália, Sheila, enfim. A seleção passou por um momento muito difícil. E conseguiu sair dela. E está de parabéns a seleção japonesa. Que fez uma partida. Uma das maiores que eu vi essa seleção feminina jogar. Desde que eu acompanho o voleibol. E vejo decisões. Enfim. Está de parabéns a Takeshita. Que levantadora. E a Líbera do Japão. É um absurdo. Essa é o Sérgio Maurício.